Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal meninas! Feliz Natal meninos! Feliz Natal! Bem-vindos ao Sol da Fog! Um, dois, três! Ela já foi! Feliz Natal! Ah, então já foi! Gente, agora já chegou a nossa social de Natal, né meninos? A nossa pré-social, porque amanhã tem mais, né Carol? A mãe foi embora, tem que explicar porque, né? Tem as mães aqui hoje. É, então hoje é um conceito mais... Famílica! Uma social evangélica! Então, gente, a mãe do Biel e a mãe da Marcela estão aqui em casa hoje, então vai ser uma coisa bem-familhinha mesmo, né? Bem-familhinha, bem-familhinha! Bem-familhinha, bem-familhinha! Bem-familhinha! Vamos mostrar como tá nossa casa, gente, pronto! Vamos mostrar, ó! Tem aqui a árvore de Natal linda! A ala de som! A ala de som, a mamãe Noel! E assim, gente, eu falei pra vocês que eu mostrei hoje a comida, ó! Aqui já comeram, né? Porque a gente não esperou da meia-noite não, a gente não espera! E olha, a gente não fez isso, a gente fez churrasco com pessoas fuleiras, né? A gente fez uma farofa da GK na nossa casa. Farofa da GK. Ó, aqui tem o arroz da grega que a gente mostrou na receita. Arroz da grega que é uma pedra de GK. Porque a gente não esquentou! Aqui tem algumas frutas, salada de maionese, que a gente falou que ia ensinar a fazer, né, amiga? Farofa! E aqui o vinagrete! Vinagrete! Vinagrete era a nossa festa de Natal! E os dois ainda estão lá na geladeira. Vamos colocar aqui na mesa? Ah, eu vou mostrar mesmo! Vamos mostrar! Vamos mostrar aqui, gente! Ah, pode mostrar esse babado aqui que a gente sempre faz? Pode, né? Não? Tá! A gente pega o gelo, coloca dentro da pica, coloca as bebidas dentro porque... É o nosso frigorífico! É, frigorífico! É pra gelar mais rápido, né? Pra gelar mais rápido! Olha aqui, ó! Pera, tem que tomar cuidado porque não pode mostrar algumas coisas aqui na geladeira, que, no caso, são bebidas alcoólicas. Aqui, ó! A gelatina colorida que eu fiz na receita pra vocês. Esse daqui é o pavê! Aqui é o pavê! Tem piada de tio, né? Depois fala aqui, eu falo saudabe! A refrigeração! A refrigeração! A refrigeração! A refrigeração! Ah, não, amiga! O mousse! Aqui, ó! O mousse também! Daqui a pouco a gente vai colocar tudo na mesa! Primeiro a gente vai comer o salgado, pra depois comer os doces! A gente vai fazer pudim, só que assim, até fazer o pudim... Nossa, vai aí! Vamos fazer amanhã! E a gente tá esperando os convidados ainda, gente! O Aleph e a Leandro, né? E a Afrodite! Que ela vai fazer o show hoje aqui pra gente! A gente quer! Agora eu vou mostrar aqui! O Piel e a Marcela podem ir lá! Mostrar as modern monsters dele! O churrasco, vamo ver! A minha mãe tá aqui sentadinha, tomando... Dá oi! Dá oi! Ela tá velha e você tá tomando os bombas! Gente, aparece a minha mãe! Olha aqui! É, gente, aparece! Eu sou mais bonita, né? Eu sei! Fazer churrasco, né, Margito? Na sofrência, porque elas deixaram eu com a carne! É! A Ati vai ter que fazer churrasco! Não! Olha a luz, mostra a luz! Ai, Cleito! Dá oi, Cleito! Aqui, você tem que aparecer! Fala no mal do povo! Fala no mal? Não! Fala no nosso pão de alho vegano! Esse vlog é evangélico, gente! Não pode falar mal de ninguém! Mostra a mesa, mostra a mesa! Só de algumas pessoas! Não pode mostrar as carnes, somos veganas! Ah, então não mostra! Mas aqui fica as comidas, tá? Olha, as comidas! É isso, gente! Daqui a pouco a gente mostra mais pra vocês como tá de dentro! Já tinha uma sobrada de tirar também! Aqui, ó! A gente vai começar a dançar agora, só que não pode pôr a música por causa dos direitos autorais, tá? Então a gente vai dançar aqui um pouquinho, né? Gente, a mãe também tá aqui, ó! Dá oi aqui no canal da Mansão! Vem aqui na luz! Vem aqui na luz! Ela é vergonhosa, gente! Ela é tímida! Ela vai aparecer sim! Olha, dá oi! Pode falar alguma coisa! Fala oi! Não quero vergonha! Ela é tímida, gente! O que que é isso aqui na sua mão? Não pode mostrar! Vai perder a manutenção! É um copo de água! É um copo de água, gente! Oxi! Não é nada demais, gente! Ó, mostra que a gente já apagou, já acabou! Acabou o churrasco! Acabou já! Tá mandando paquete! O mundo inteiro, velho! Vai aparecer no YouTube você aí amanhã! Ela tem vergonha, gente! Ela é tímida! Deixa eu mostrar aqui um pouquinho como que funciona! A gente já desligou, entendeu? Por quê? Já enchei uma barriga! Não tem por que largar ligada aí e queimar tudo também! A gente mecanizou essa luz aqui pra ajudar a gente a iluminar! As carnes e a área gourmet, né? Aqui de fora! A área da churrasqueira! A Marcela tá ali embalsamada! A mãe dela tá tomando um bom... Um bom suco de uva pra monetizar o vídeo, né? Um bom suco de uva, né? Suco de uva! Meu suco de uva! Esse daqui é um suquinho também que ela tá tomando! Qual que é o suco capo? Eu vou lá mostrar lá dentro como é que está, gente! O Enzo tá pra cá, a Marcos tá pra lá e pra cá! Não para pra *** nenhuma! Meu filho! Cago a do filho dela! E o ventilador pro namorado nos sufocar! Olha só, ela tá com o microfone na mão fazendo a apresentação! Esse microfone é da Afrodite! Ela vai chegar a fazer um grande show nessa casa! Ela vai fazer um show! Por todas e por tudo! Vão de alho! Vão de alho! Vão de alho! Vão de alho! E a gente já tá começando a dançar, né, Cleito? Daqui a pouco! Daqui a pouco! Se preparar primeiro a gente ir embora e deixar a comida descer! Pra não dar nenhum revertendo, pra gente não passar mal! E pra não passar vergonha na frente das mães! É, pra não passar vergonha na frente das mães! Joga, joga, joga o popotão! Finaliza quando vai no chão, vai no chão! Você brigou comigo, eu briguei! Vai, vai! Gente, aí eu nem falei pra isso aqui, vai amiga! Na hora! Vem cá! Na hora! Acho que quero falar uma coisa pra vocês, gente! Me separei! Me separei! Tô solteiro agora, o resto não vou cantar porque não pode! Ainda mentira que a gente não ama nada! Ainda quero voltar pra você! Mentira, eu quero não! Eu não consigo meu beijo esquecer! A joia boa tá diferente, né amiga? A joia boa tá muito diferente! E a amiga é uma cantora, né? É, tô louco! A amiga, ela tá com muita carotimia com esses cabelos! Você mostrou? Não parece que elas falam antes? Não fala da minha boca de pressão alta! Não fala dela! É outra coisa que está útil! Todo mundo já tá louca! Já tô louca! Não podia falar isso, mas eu estou! Amiga, e a estrela? Cadê a estrela? Não tem estrela na nossa árvore, esqueceu o garoto! Desconstruída! É uma árvore desconstruída! A gente desconstruiu ela! A estrela é as moradoras! A bicha tá caindo em cima do cachorro, já tá muito louca! Ele fica no caminho, garota! Comercial da Embelede! Ó, tem que ter um! É a música vegana dela! A música vegana! Ó, meu amor! É horrível! Muito bem! Olha pra mais saúde! Pega seu banquinho e pode! Pega seu banquinho e saia de fininho! Não é de mansinho! É de fininho porque eu tô te falando, eu que mando! Glória a Cunha, vai! Glória a Cunha! nationale! Glória a Cunha! Feliz Natal... Aioo, Feliz Natal! Feliz Natal, meninas Feliz Natal, meninas Feliz Natal! Feliz Natal, seguidores Feliz Natal Jaty O que Natal o mais triste Acorda Feliz Natal pro Enzo Feliz Natal! Feliz Natal pro Enzo Tá bravoessen Juro. Feliz Natal. Feliz Natal, amiga. Feliz Natal, amassar, arrumar. Feliz Natal. Hummm. Qual é, Cristina? A Doug tá doente, gente, a Doug tá doente. Feliz Natal. Não, porque a Doug tá muito quente, é pra ela, sério. Tá muito, muito quente. A cara da luz? A gente já deu Feliz Natal, agora é hora de comer os doces. Olha, elas estão degustando os doces, tá gostoso? Uma delícia. E você tá gostando? Ela tá fora da dieta. Ela tá saindo fora da dieta. Zero glúten. É de beterraba esse doce. E você, não vai comer não? Vai comer. É que eu comi tão rápido. Eu tô só a mãe da Marcela tranquila ali tirando foto. Vamos comer, eu vou comer, gente. Vamos comer, galera. Vamos comer o que já nasceu, menina. Ele nasceu, né, gente? Ele nasceu e ressuscitou. Ele nasceu e ressuscitou. E vai começar agora o nosso vlog do outro dia, né? Porque ontem tava embalsamado, a gente tava com febre. Porque tentaram me derrubar, mas eu falei, o cair é do homem, mas levantar é de Deus, né, amigo? Eu tô se torrindo, eu rasguei a boca. Por que você rasguei a boca, amigo? Já não falei direito, aí não consegui fazer assim, amigo. Fui comer o pano, ah, fazia... Tem que hidratar a boca, menina. Você tá fazendo rocha já, pra acordar tranquila. Tranquilinha. Tranquilinha. E você tá fazendo o que, menina? Nossa, você tá com muita fumaça. O calor precisa, vai estourar, gente. Estoura? Vai escutir. Amiga, vai escutir, amiga. Ah, gente, já tá gravando já. Vai, um de dois, esse daqui é muito gostoso, eu amo. Eu amo. A Fada, dá oi, amiga. Oi. Tia, eu dei a mãe da Marcela. E aí, tia, como foi ontem o Natal? Ontem. Gostou? Eu vi você fumando na Arguile, no vídeo. Você fuma, menina. Olha, tranquila. Vamos olhar o churrasquinho aqui, tranquila. Olha o churrasquinho dela, menina. Muita linguiça, muita linguiça. Porque a gente come linguiça, a gente adora uma linguiça, sabe? Um franguinho, um bife com gordurinho, tranquilo. A Cleita acabou de acordar. Isso é hora de acordar, menina? Amiga, uma e meia. Mostra aí, amiga. Olha aqui o horário. Uma e trinta e cinco do dia vinte e cinco de desenho pro menino. Olha o almoço dela, Deus de misericórdia. O que você quer falar no meu ouvido, Gleiton? O que você quer falar? O que é, Gleiton? Fofocar? Ela quer fofocar dentro do vídeo, gente. Que pouca vergonha de você cancelada. E esse fofoco na vida ali é no vídeo, Deus de misericórdia, gente. Agora, amiga, vai ligar um somzinho pra gente dançar, né, irmão? Ela já começou os trabalhos aqui, né? Fomei. Entendeu? Elas já estão aqui também, a Marcela tava dançando. Oi, gente, eu não vou aqui dançando. Eu tô cantando, eu tô com microfone. E a Doug já tá ali, tá melhor, né? Foi o poder de Deus que fez ela melhorar no M&T. É o clima de Natal que faz isso com a gente, né? Eu também já tô aqui começando meus trabalhos, recomendo tudo. Olha, a Marcela tá aparecendo. Eba, eu quero malpassada, carne. Nossa, queimadíssima a carne. A outra quer cru, a outra quer assada. Eu quero malpassada, assim, com um pouquinho de sangue. Que carne é essa? É de segunda essa carne, né? Horrível, tá com gosto de cocô. Não sei que carne é essa. Ai, o Enzo pula aqui com a fruta da carne. Os falsos não tiveram chegado, né, gente? Demoraram, mas chegaram, né? Demoraram, mas chegaram. Olha, falciane 1, falciane 2, a Flora. A Flora, os amigos vão ficar doce aqui porque a Leandro é maior que o Falso. É maior que o Falso. Falso, 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 falso. Olha, que falciane. Elas falaram que havia ontem, mas elas não vieram, elas deram bolo, Na gente Essas aí, ó Feliz Natal Tô chocado que as gays esqueceram, gente A câmera aqui na parede Desde aquela hora Ai, desde aquela hora de tarde Porque eu não sei nem seu vlog aqui na hora de tarde Gente, eu não tô mexendo minha boca direito Acho que eu já falei aqui no vlog Que minha boca tá toda cachada, quebrada E aí eu rasguei ela, não tô conseguindo falar direito Mas basicamente, o que aconteceu foi assim A gente fez o Natalzinho aqui A gente ia fazer uma social de Natal Pra gravar vlog Só que o que aconteceu Não teve vlog Porque eu fiquei doente, gente Eu fiquei aclamado Fiquei muito mal Fui pro hospital A gente vai ter gravado um vlog lá no SUS, né Fui pro hospital, gente Fiquei muito mal As meninas ficaram bêbadas Mas enfim Foi isso Até que ficou legal o vlog Deve ter ficado legalzinho Nossos convidados faltaram, né Que era o Arif e a Leandro Não vieram no dia da social Aí nossas mães veio Minha tia louca Veio aqui, não sei se ela apareceu aqui no vlog Mas enfim, gente Foi isso Nosso Natal A gente tentou registrar o máximo Que deu pra vocês verem É, como foi, né, amiga? Sim, gente E deixa o like Se inscrevam no canal Tag no Instagram Fala um progresso pra peças De 15 de fevereiro Quero ver todo mundo lá Um beijo e Merry Christmas Será que vai ter vlog do ano novo? Claro que vai ter vlog do ano novo O ano novo vai ter um vlog perfeito, gente É, gente Isso é um vlog de 50 minutos Aqueles Tchau, gente Beijo